Em relação aos mais recentes eventos na Rússia, aquilo que sabemos é que quem semeia ventos colhe tempestades. O presidente Putin tem estado a semear ventos fê-lo ao promover um exército privado, mercenário, que se revelou capaz de desafiar as próprias forças armadas russas. Fê-lo também ao invadir de forma ilegal a Ucrânia. Nosso objetivo é continuar a apoiar a Ucrânia para que seja a Ucrânia determinar os termos da paz que é necessária. E assimbrou tudo, da paz, permanece! Aplausos